A CIDADE NO BRASIL 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 Eles não podem ter muito tempo para você criar e carpas. E aqui nós nos chegamos na fome. Isso tudo começou aqui em novie de 2014. Em Черnovitia, em Ura, enviou 100 fome de fome. Fome de fome de fome de fome. Fome de fome de fome de fome de fome de fome e não se torna em fome. E mesmo a água se tornou a ideia da fórrela da fórrela. A temperatura da água do mestre não é 15ºC. Nós trouxemos mola, e trouxemos eles não é difícil. E um cada vez em 5ºC. Eles colocam em pássão com água e engaçam a fórrela. Começou a férmão na Slavče, com dois reservuários na 10 tonneio de água, em cada um málque, deixou-se na несколько meses, sem comida e sem desvizos. Processe é assim, primeiro málque posicionam em especialista em incubador, onde ele cresce em 50-60 gr, depois ele posicionam em básseda, onde ele cresce do peso. Svijia férmão agrega frioca, o férmão comprava uma máquina de água e lido-gênero. Neste trabalho trabalhando, lanceram a férmão, Eles pão para o bairro, eles pão para o bairro na minha vida, e eles pão para o bairro. Eles pão para o bairro. Na férim trabalham 5 pessoas, que vivem em сосedores. Em plenário, na férim eles querem organizar, construir um hotel na 6 nombres. A rada ainda vai camping, e vão pôr asfaltar, e até ação para o bairro, para que o bairro. Nós, obviamente, получamos grande удовольствие. Essa рыba можно comprar. Quando nós fomos comer, nós приготовили свежую форель, e foi maravilhoso! Obrigado a Moldovia por essa excursionante, que vai completar por muitos anos. Nós приехamos na excursionante na Slavček 13 de fevereiro. É zima. Посмотрите, o bairro, 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 e vai, mas à típico Tchau.